Fala rapaziada do Youtube, Andrei Dyer, aqui vamos começar mais um vídeo. Galera, hoje o vídeo vai ser sobre promoções que estão rolando na loja da Nintendo, na eShop. Eu fiz uma postagem no Twitter ontem, galera que não me segue no Twitter, tá aí ó, arroba Andrei, underline Dyer, lá do The Games Brasil. Muitas promoções, eu fiquei com dúvida, tô com algumas dúvidas pra comprar jogo aqui na eShop. É um momento que vale muito a pena comprar, porque tem muita coisa boa e barata, pessoal. Então, gente, que for chegando aí, não esquece de deixar aquele likezinho já de lei aí pra ajudar aqui no canal. Pessoal, que não for inscrito, foi a primeira vez no canal aí, se inscreva aí, dá aquela moral. Quem puder, chamar os amigos também, os familiares, pra ajudar aí. Vamos tentar bater essa meta de até o final do ano. Quem sabe a gente não consegue chegar a 2 mil inscritos aí no canal. Conto com vocês aí, pessoal. Sem vocês, esse canal não funciona. E aí eu fiz uma thread aqui, o pessoal aqui, os amigos aqui. Um abraço aí pro mano Caio Zambonato, pra Paulo Tena, pro pessoal aí, Alexandre, o pessoal que tá comentando aí. Tem um camarada aí, o Daniel. Daniel aí, um abraço aí pro Daniel do Ultra N Podcast. Ele fez uma thread muito interessante. E eu vou colocar aqui pra vocês verem, porque vale muito a pena. Quem não segue ele também, segue aí galera. Chega junto aí, pra vocês conferirem aí. Tem sempre coisa bacana que ele posta aqui no Twitter. E aí ele colocou aqui uma thread bem bacana sobre os jogos da Black Friday que estão rolando aqui no Nintendo Switch. Ele fez umas observações aqui antes, né? Que o preço pode sofrer alteração por causa da variação da cotação do dólar. Ou até mesmo a finalização de alguma promoção e tal. Eu acredito que vai até o dia 2. Essas promoções vão até o dia 2 de dezembro. Então é por tempo limitado. E aí ele começou aqui mostrando que Doom 1, Doom 2, Doom 64. Eles estão custando R$ 9,54 cada um. Na loja mexicana, cara. Na eShop mexicana. E vale muito a pena, viu, cara? São jogos muito bons. O Doom 3 tá a R$ 14,23 isso em reais. Esse preço aqui tá em reais. É recifrão. É um preço muito bom pra esses jogos clássicos que estão totalmente em HD no Nintendo Switch. E são jogos atemporais, né, cara? Doom 1 e Doom 2 estão sempre recebendo atualizações. Praticamente já virou Final Doom, né? Então vale muito a pena conferir. O Doom 2016, né? Que pro Switch foi o 2017. Que é esse Doom mais recente aí, né? Antes do Eternal. Um jogaço também. Ele tá com... Pela metade do preço, tá saindo R$ 160,00 na loja dos Estados Unidos, viu? É um jogaço, mano. Também é um dos meus jogos favoritos aí. O Daniel falou ali que é um dos jogos favoritos dele. Tem esse Hackett, que eu não conheço. Esse é um jogo indie. Tá R$ 5,22 na eShop da Rússia. E tá falando aqui que se você tem um filho e gosta de carrinho, é um jogo bem bobinho de fazer manobras com o carro. Meu sobrinho ama. Multiplayer pra quatro jogadores. Interessante e muito barato, né? Principalmente pra quem tem criança em casa, né? Aqui nós temos o 99 vidas, que tá R$ 5,36. Que é um jogo de briga de rua, né? Baseado no 99 vidas, jogo brasileiro. Wolfenstein Youngblood, cara. Tá com 70%, cara. Esse tá muito barato. R$ 48,00 na loja do México e nos Estados Unidos. Cara, vale muito a pena pegar esse jogo por esse preço, viu? Vou falar pra vocês. Principalmente se você tem assinatura do plano da Nintendo Online. Porque você pode jogar co-op. Esse jogo co-op é muito divertido. Ele foi feito pro co-op online, né? Eu tenho ele aqui, mas eu não jogo tanto justamente porque eu não tenho amigos que tenham esse jogo aqui. Se eu tivesse amigos com esse jogo aqui pra fazer uma live, pra gente ficar jogando co-op, seria muito, muito top. Porque o jogo é muito divertido e tem um dos melhores gráficos do Nintendo Switch, viu? Wolfenstein Youngblood, R$ 48,00 na loja do México e nos Estados Unidos. Preço muito bom. Cast of Heart é um jogo também bacana. Tá R$ 4,86 na África do Sul. É um jogo que lembra bastante o primeiro Castlevania. É bem simples, mas eu me diverti bastante, o Daniel falou. Por esse preço, com certeza vale a pena. Só tem que saber escolher bem o que você vai querer, né? Porque eu sei que, infelizmente, não dá pra gente pegar todos, né? Vontade a gente tem, né? Gris tá R$ 35,00 na loja do México. Nunca joguei. Burnout Paradise tá R$ 119,00 na loja do Brasil. Vale muito a pena. Acredito também que o Need for Speed, o Hot Pursuit Remastered, tá em promoção também na loja brasileira. Não custa vocês darem uma olhadinha lá, galera. Só pra esclarecer essa dúvida. Mas eu acredito que ele tá numa promoção. Acho que ele tava R$ 150,00. Eu posso estar enganado. Porque o Hot Pursuit vale muito a pena. Ao meu ver, vale mais a pena do que o Burnout, viu? Mas o Burnout também é um jogo muito divertido. E tá R$ 119,00 na loja do Brasil. Hive Ultimate Edition é um jogo também muito divertido de cham-up, né? Tá R$ 4,78 na loja da África do Sul. O WWE 2K Battlegrounds é muito divertido de briga de rua. Tá R$ 128,00 na loja do Canadá e dos Estados Unidos, né? Esse jogo aí é muito divertido, galera. Eu tenho eles. Eu fiz a review dele lá pro site The Games Nintendo. Depois, galera que quiser acompanhar, dá uma olhadinha lá no site que vocês vão gostar. NB Battlegrounds Playgrounds 2. Tá R$ 37,00 na loja do México e dos Estados Unidos. Esse jogo aqui tem um problema pra mim que é o lance das microtransações, né? Ele é barato, mas ele às vezes te obriga, se você quiser jogar mais sério, a gastar com dinheiro real pra pegar as cartas. Isso é meio tenso, né? Mas pra quem quiser jogar algo mais casual no basquete, tá valendo a pena esse preço. Assassin's Creed The Rebel Collection tá R$ 100,00, cara. Muito bom pacote, cara. Assassin's Creed 4 e Assassin's Creed Rogue, viu? Muito bom pacote, viu? Principalmente pelo Assassin's Creed 4, mano. É um dos meus favoritos, cara. Se não o meu favorito da franquia, né? Darksiders 2 Definitive Edition, R$ 42,00 na loja do México. Preços muito bons, muito atrativos. Resident Evil 1, que é o Resident Evil Remake. Resident Evil 0. Tá R$ 69,00 cada um na loja do México, galera. Valeu muito a pena. Eu peguei já o Resident Evil 0 há um tempo atrás. Zerei. Maravilhoso. E ontem eu acabei pegando o Resident Evil 1 Remake no Switch, cara. Eu gosto muito de Resident Evil. Acabei pegando o Resident Evil 1 Remake. Algum de vocês já jogou eles? Tem no Switch? Gostaram? Não deixe de comentar aí pra gente trocar uma ideia. Talvez eu pegue o Onimusha hoje com os trocados que sobraram. Tô na dúvida aqui que eu vou pegar... Tô na dúvida entre pegar o Onimusha ou pegar o Gunvolt Luminous. Que é o Gunvolt que a gente usa um personagem novo que saiu há pouco tempo. Que ele também tá na promoção. Acho que ele tá R$ 8,00, se eu não me engano. Resident Evil 4, R$ 5,00 e R$ 6,00. Tá R$ 80,00 cada um na eShop do México, cara. Preços muito convidativos. Principalmente se você não jogou nenhum desses jogos ainda. E principalmente se você é fã da série, né? O Resident Evil 6, eu tenho ele. Ele é um jogo interessante, mas é voltado muito mais pra ação do que o clássico da série, né? Aliás, o 4, 5 e 6 foi quando a série começou a ficar uma coisa mais de ação, né? O 4 é um jogo excelente, mas ele já começou a levar a série pra um lado mais da ação do que só da sobrevivência, né? O 5, ele tem um co-op muito bom também. E o 6, ele basicamente é focado bastante em co-op, tiro, porrada e bomba, né? São 4 campanhas, se eu não me engano. Mas desses aqui, o 4, sem sombra de dúvidas, é o melhor. Mas se você jogou o 4, tá de saco cheio e quer tentar o 5 ou o 6, vale a pena por esse preço aqui. Ou se você nunca jogou o 4, vale a pena também pegar agora pra jogar. Lembrando que o Resident Evil 4, desses aí, é o único que eles não colocaram suporte a sensor de movimento, né? No controle do Nintendo Switch, que é uma pena, né? Porque a versão do Wii, ela tem controle de movimento. Resident Evil Revelation 1 ou 2, tá 42 no México. Excelente, excelente. Eu gosto muito, principalmente, do primeiro Revelations. O primeiro Revelations pra mim tem uma história incrível, um jogo incrível. Mas o 2 também é um jogo muito bom, né? Tem quem prefira o 2, tem quem prefira o 1. Eu faço parte da equipe que prefere o Revelations 1. Mas por 42 reais, cara, cada um, vale muito a pena você embarcar nisso aí, hein, cara? Vale muito, muito a pena. Pra mim, nos últimos anos, o melhor Resident Evil que teve, né? A melhor saga, né? Foi a da Revelations, cara. Nos últimos tempos aí, os melhores Resident Evil novos que saíram, foi da saga Revelations, viu? O Vazara Collection, que é jogo de navezinha, né? É cham-up, né? Tá 5 reais na loja do México ou do Canadá. E aqui tem o Sega Ages, né? Tá com desconto e tal, né? Os jogos da Sega, né? De 12 a 18 reais na e-shop do México. Aí tem aqui Sonic 2, Alex Kidd, Outro Run e Phantasy Star, o primeiro Phantasy Star. Esse Pico Nico, tá 16 reais na loja mexicana. Nunca joguei. Nunca joguei. Bastion, tá 8 reais na loja do México. Muito bacana, da produtora de Hades, né? Que concorreu ao game do ano, né? Ninja Clash of Carrots, tá 10 reais na loja do México. Também nunca joguei. Carrion, tá 77 na loja do México. Cara, esse aqui acho que tá bem pesado ainda. Não sei se vale a pena, com tantos jogos na lista, escolher esse aqui, né? Por esse preço, de 77 reais. Gato, como é que é? Gato Roboto, tá 20 reais na loja do México. Também nunca joguei. Katana Zero é um jogaço, mano. Por 11 reais na loja da Argentina, vale muito a pena. 11 reais, Katana Zero é um jogaço. Jogaço, jogaço, jogaço. Principalmente se você gosta de jogo de pixel art, né? Katarina e Full Body, tá 160 na loja do México. Mario e Sonic nas Olimpíadas. De Tóquio, eu queria muito, mas isso ainda não tem, não. Tá 160 reais na loja americana. Tá um pouco mais caro, mas é um jogo AAA do Switch e exclusivo, né? Jogo de 60 dólares com promoção. Onimusha Warlords, tá 42 na loja dos Estados Unidos e no Canadá. Eu tô quase pegando esse Onimusha, cara. Sinceramente, eu nunca joguei Onimusha. Então pode ser uma oportunidade boa pra mim agora, viu? Phoenix Wright, esse é a Tornei Trilogy. A trilogia vem com os 3 do 3DS, se não me engano. Tá 50% de desconto, 66 reais na loja do México. É um jogo bom pra quem gosta de lance de direito, advogado, né? Lembrando que não tem suporte ao português, tá? A galera que for jogar tem que saber inglês. Deixa eu ver se tem mais respostas aqui. Okami HD, tá 49 reais na Rússia e nos Estados Unidos tá 53. Vale muito a pena Okami. Okami é uma carta de amor à Zelda, né? É um jogo totalmente inspirado em Zelda. Feito pelo criador de Bayonetta. Muito bacana. Monster Hunter Ultimate tá 50% de desconto. Ele tá saindo 72 reais na Rússia e 85 nos Estados Unidos, né? Eu acredito que esse Monster Hunter aqui, quem queria jogar, acho que já jogou, né, cara? Mas caso não tenham jogado ainda e quiserem tentar, né, por esse preço, acredito. Acredito que vale, né? Capcom Beat'n'Up, que é a coleção de briga de rua, tá valendo 49 reais na Rússia e 53 no México, cara. São 6 jogos e um pacote só. Eu tenho esse aqui, muito bom. Pra quem gosta de briga de rua, é um prato cheio. Só pelo fato de ter Capitão Comando e Final Fight, mano, já é maravilhoso, viu? Ainda tem mais coisas aqui nesse pacote. Vale muito a pena. Sonic Mania, jogo incrível. 48 reais no México e 53 nos Estados Unidos. Jogaço. 2.8, hospital da SEGA também. É 58 na loja do México. Devil May Cry 1 e 2. 53 reais na loja do México cada um. Muita promoção da Capcom, da SEGA. Alien Isolation, se não me engano, também tá em promoção. E o jogo do Alien vale muita pena. Depois vocês dão uma conferida lá na loja. Crash Team Racing Jogaço. 107 reais na loja dos Estados Unidos. Esse eu tenho mídia física, cara. Tenho mídia física. Esse aí é um jogaço. Tá 107 reais na loja dos Estados Unidos. Muito bom jogo, muito bom jogo esse Crash, cara. Gosto muito. Travis Strike Again, No More Heroes. Tá 80 reais na loja americana. E aquele spin-off do No More Heroes, né? Lembrando que saiu No More Heroes 1 e 2 recentemente. Pro Nintendo Switch. A trilogia Spyro tá 107 reais. Vem os três jogos no pacote. Por esse preço, muito bom. 107 reais os três jogos. Lindíssimo. Pra mim, um dos jogos mais bonitos da geração. E um dos jogos mais bonitos do Nintendo Switch. Um remake incrível. Incrível esse remake. Muito bonito. É um jogo muito divertido. Principalmente se você gosta de jogo infantil, né, cara? Quem nunca jogou Spyro na época do Playstation 1? E gosta desse tipo de jogo. Agora é uma hora excelente pra você aproveitar e pegar, viu? Snack World. Esse eu nunca joguei, mas parece interessante. Só que ele tá 160 reais na loja dos Estados Unidos. É um jogo caro, né, mano? Level 5 tem hora que ela meio que vacila, né? Quase não trouxe o jogo, né? Mas já que temos o jogo, o jogo tá aí. 160 reais, né? Nine Purchments. É um dos jogos mais divertidos que eu já joguei no Switch. Principalmente co-op local, cara. Tem online também, né? Ele é tipo Diablo, só que de magia, né? Quem lembra daquele clássico que tinha na Steam? É... Mágica. É parecido com Mágica, só que feito pelos criadores de Trini. Tá 27 reais. Vale muito a pena. É um jogo muito bonito em 3D. Com a câmera isométrica, tipo do Diablo. É um jogo lindíssimo, viu? Vale muito a pena. Cities Skyline. Tá 51 reais no México e nos Estados Unidos. Preço excelente também. Pra um jogo muito bom pra quem gosta de simulador de cidades, viu? Nino Kune. Um dos melhores RPGs que eu já joguei. 76 na loja do México e Estados Unidos. Nino Kune dispensa comentários, cara. Nino Kune tem orquestra sinfônica de Tóquio fazendo a trilha sonora. E toda a arte e animação do jogo feita pelo lendário estúdio Ghibli. Ou Ghibli, que é o estúdio lendário que faz animações japonesas incríveis, como o meu amigo Totoro. Nausicaã na Aldeia dos Ventos, etc, etc. Princesa Mononaki. Nino Kune é um jogo incrível, cara. Se você gosta de RPG japonês, não perca essa chance, viu? Se você não tem Nino Kune, pode ser agora, final do ano aí. Você entrar numa jornada maravilhosa, cara. Doryamon Story of Seasons eu tenho também. Muito bom. 130 na loja do México. Pode ser um preço salgado pra algumas pessoas, né? Mas se você adora Havist Moon, cara. Havist Moon clássico, né? Tipo o do Nintendo 64, do Playstation 1. Esse jogo aqui é pra você. Ele é feito pelo criador de Havist Moon. Tem muita semelhança com o Havist Moon Back to Natsuri do Playstation 1. E do Nintendo 64. Cara, os gráficos deles são muito bonitos, assim. Como se fossem aquarela, pintados, sabe? Em 3D, junto com cenários, assim, meio que em 2D. E é baseado em Doraemon, né? Que é um desenho japonês. E, cara, muito bacana o jogo. Sério, muito bonito, muito legal. E tem tudo aquilo que a gente espera, por exemplo, de um jogo do Havist Moon. Você vai encontrar aqui, cara. Vale a pena, viu? Vamos lá, eu vou vir aqui a tela. Sim, jogão também de corrida, cara. Gosto muito. Ele tá a 67 na loja do México. E, assim, Mario Kart 8 é o Reino Assoberano como o melhor jogo de corrida, assim, arcade nesse estilo de karts e tal, né? Com mascote. Cara, mas o Sonic e o Crash não ficam atrás no sentido de serem muito bons também, cara. Não são tão perfeitos quanto o Mario Kart 8, mas são maravilhosos também, né? Porque não são melhores que não sejam bons. Outer Worlds tá 154 na loja do México. O Outer Worlds recebeu recentemente um update gráfico. A galera que não viu tem um vídeo aí no meu canal pra mostrar como é que eles melhoraram o gráfico do jogo, né? Não é um jogo pra todo mundo, mas se você gosta de RPG em primeira pessoa, se você gosta de Fallout nesse tipo de jogo, Outer Worlds é o jogo pra você. É da mesma equipe que fez o Fallout em New Vegas. Então, uma ótima pedida, viu? É o Ys, Ys VIII, Lacrimosa of Duna. É um jogo muito bom, eu não tenho ele. Tá 128 na loja dos Estados Unidos. RPG de ação, né? Dragons Dogma. É um jogaço. Esse eu tenho mídia física. Tá 80 reais na loja dos Estados Unidos. É um jogo maravilhoso. Maravilhoso. Se você gosta de Skyrim, esse jogo é pra você porque ele é... O pessoal fala que ele é o Skyrim japonês. É o Skyrim da Capcom. Então, é mais um jogo bom da Capcom de mundo aberto aí, focado no single player com promoção. Child of Light, jogão. Tá 26 reais na loja do México. RPG da Ubisoft, muito bom. Ghostbuster tá 39 reais na loja dos Estados Unidos. Custo de ter que pegar, mas não sei. Não encheu muito meus olhos, né? Mas se vocês gostam de Ghostbuster, esse é o remastered e é considerado pelos fãs como o terceiro filme da saga, né? Porque a história dele é uma história feita pelos próprios atores. E é... Pros fãs é canônico, entendeu? Foram os próprios atores que escreveram. E a continuação do segundo filme. Metal Slug tá com... Tá 20 reais, né? Na loja do México. Clássico. Sword Art Online, Fatal Bullet. Tá 70 reais na loja da Rússia. Da Rússia e do México. É um jogo que parece ser muito bom, né? Panzer Dragon Remake. Jogo lindo. Tá 64 na eShop do México. Clássico do Saturno, todo refeito. Mortal Kombat 11. Um dos melhores jogos da geração, pra mim, um dos melhores jogos de luta. Se não for o melhor jogo de luta, mano, da geração. Tá 80 reais nos Estados Unidos. Esse jogo é muito bom. Tem uma comunidade online ativa. Sempre recebendo conteúdos, DLCs, expansões. Jogão, viu? Esse Damako Unlimited 3 é um jogo de navezinho de tiro, né? Tá 16 reais. É um shamap. Tem aqui o shamap Collection também, 39 reais. Pacote com os três jogos. Esse aqui é na Rússia e na África do Sul. Lego Harry Potter 64 no Canadá e Estados Unidos. Pacotão do Lego Collection, né? Pra quem gosta, vale a pena. Então aí o Daniel colocou aqui. Muito obrigado, Daniel, aí pelo thread no Twitter, cara. Fiz o vídeo aqui no canal aqui pra mostrar as pessoas. Se o pessoal que não segue o Daniel, segue aí, ó. Arroba Daniel Rem. Acho que é assim que se fala, né? Tá escrito aí pra vocês verem aí. Arroba Daniel. Pra vocês seguirem aí. Galera que não me segue lá, me segue lá também. Arroba Andrei Dyer. Esse aí foi mais um thread aí no Twitter. Galera que não segue o canal do Daniel também, segue lá. Tá aí, ó. O YouTube dele aí. O Ultra N Podcast. Cara gente fina aí. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado aí. Esse aqui é meu Twitter aí, ó. Como vocês podem ver. É do The Games Andrei Dyer. Tá aí, ó. O The Games Brasil. É um prazer aí, galera. Tá com vocês aí. Esse aí foi um pouco pra vocês verem as promoções que tão rolando agora aí na e-shop, cara. Cara, vale muito a pena. Tem muita coisa boa. Então fiquem de olho aí, galera. Pra não passar o prazo. Se vocês querem comprar coisas agora, na época de Black Friday, a hora é agora. As promoções tão indo até o dia 2 e vale muito a pena pegar. Valeu, pessoal. Quem gostou aí, deixa aquele likezinho. Se for sua primeira vez aqui, se inscreva no canal. Valeu. Tamo junto. Quem puder compartilhar aí. Quem quiser comentar, comenta que eu respondo o comentário de todo mundo aí. Valeu, pessoal. Tamo junto, meu povo. Abração aí. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu. E até a próxima.